Cipa é fábrica e olha, tá há mais de 10 anos no mercado fazendo muito móvel pra São Paulo inteiro. Agora, o que que o cara tava me dizendo aqui, Andréia? É fábrica, então é linha de produção mesmo. E com isso a gente consegue um preço bacana também. Com certeza, dentro da mesma qualidade de uma marcenaria qualquer. Isso é bom de madeira. Madeira, é compensado? Compensado, encabeçado e mogno maciço. Tudo em compensado, gente. Agora, detalhe, ele pegou o preço à vista, tá? Que já é um preço bacana, porque é direto com a fábrica. Ele pegou à vista e fez em duas vezes pra você. Agora, quem disser que assistiu o Shop Tour, ganha um bônus de 3%. Ainda tem mais 3% em cima desse preço que eu vou te dar. Então, essa cama, por exemplo, olha só. Que bacana, hein? Essa aqui em size é tamanho maior que o normal, então. É 2 metros por 1,60. Vai sair a quanto essa aqui? Preço à vista em dois pagamentos de 450 reais. Olha que bom, com os dois criados já. Bacana, lembrando que é madeira maciça. Agora, deixa eu te mostrar esse armário. Olha o tamanho disso aqui, viu? É tudo isso que você tá vendo aí, inclusive a cama. Cama com baú. É o dormitório completo, então, tá? A gaveta corre, que é uma beleza, viu, gente? E é madeira, né? Compensado. Isso aqui é bom. O que o marceneiro usa mesmo, aquela que dura bastante. Aqui, olha, também um bom aproveitamento de espaço aqui no canto. Já com o espelho do jeitinho que você tá vendo aí, vai sair por duas de 1.040 reais. Duas de 1.040 reais? Sua vista em duas vezes. Bom demais. Agora passa pra cá. Esse aqui, olha, é um armário imenso também. Qualidade da dobradiça. Eu quero mostrar pra você aqui, olha. Chega pertinho, porque é boa demais também. E é madeira, viu, que o marceneiro usa lá. Gaveta, corre. Olha que beleza. Tá? Esse aqui, a medida dele é 3 por 2,30. Vai sair a quanto? Dois pagamentos de 545 reais. Um armário desse tamanho? 3 metros por 2,30. E ainda, quem disser que assistiu Shop Tour, tem mais 3% de desconto em cima disso. Com certeza. Certo? Então, olha, de terça a sábado das 10h às 22h, no domingo eles abrem também da 1h até às 8h da noite, na Avenida Pereira Barreto, 1286, em Santo André. E o Shopping Lara BC, né? Shopping Lara BC. E o telefone? 418-7644. Perca! 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 Perca!